Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. A famosa atriz Sila Turkoglu, um dos maiores nomes dos últimos tempos, ganhou destaque com a grosseira deslealdade demonstrada por alguém que ela considerava um amigo próximo em seu aniversário. Este incidente vivido por Sila Turkoglu teve um grande impacto no mundo das revistas e surpreendeu seus fãs. A pessoa que ele esperava não compareceu ao aniversário de Sila Turkoglu, o que o deixou muito triste e decepcionado. A ausência da pessoa que ela pensava ser sua amiga íntima na festa fez com que Sila Turkoglu experimentasse um declínio emocional. Sila Turkoglu compartilhou seus sentimentos ao fazer uma declaração em sua conta nas redes sociais quando a pessoa que ele esperava não chegou. Essa declaração fez com que Sila Turkoglu compartilhasse seu mundo interior e sua descessão com todo o público. Seus fãs ficaram muito surpresos com essa deslealdade e expressaram que estão com ele com mensagens de apoio. A declaração emocionada de Sila Turkoglu teve amplo impacto nas redes sociais, fazendo com que o incidente desaparecesse da agenda da revista. Essa deslealdade vivida por Sila Turkoglu em seu aniversário também gerou grande interesse no mundo das revistas. Membros da mídia começaram a investigar os detalhes deste incidente vivido por Sila Turkoglu e a publicar notícias sobre ele. As notícias sobre os detalhes do incidente tentam esclarecer a verdade por trás da deslealdade de Sila Turkoglu. No entanto, os detalhes deste incidente vivido por Sila Turkoglu ainda não são claros e o público está curiosamente aguardando por este tópico. Essa deslealdade vivida por Sila Turkoglu causou-lhe uma provação emocional e foi amplamente discutida no mundo das revistas. O Círculo e os fãs de Sila Turkoglu têm compartilhado ativamente postagens nas redes sociais para apoiá-lo e incentivá-lo. Após o incidente, as mensagens de apoio e comentários de amor recebidos nas contas de Sila Turkoglu nas redes sociais levantaram seu ânimo. Sila Turkoglu agradeceu a todos que o apoiaram neste difícil processo e afirmou que tem esperança para os próximos dias. Este incidente vivido por Sila Turkoglu teve um grande impacto no mundo das revistas e afetou profundamente seus fãs. No entanto, Sila Turkoglu continua a olhar para o futuro com esperança e mantém a convicção de que superará este difícil processo. Tchau!